O tema é baseado em Mi bemol sete mais, na estrutura, então a introdução seria do tema. Na tríade ou tétrade de Mi bemol sete mais, seria uma forma prática de V, poderia ser em outras regiões. Mi bemol sete mais ou Mi bemol jônio. Sempre é baseado na terça, na terça maior do Mi bemol, seria Sol. Sempre é baseado o tema todo em terça, porque é dois por quatro, baseado em marcha. A outra parte, que seria a segunda partecinha, seria em cima de sétimas. A tendência natural das harmonias, não é terça ou é sétima a base, né? Terça resolve sétima, sétima em terça, tem uns estudos assim também. Seria em cima da sétima, a mesma rítmica, aqui é tônica, quinta. Bem na parte, né? Então, a sétima. Tchau, tchau.